SPK, qual foi? Você viu? Passaram a sua frente, não sei se ele não corre, não é idiota. Mas também não tá problema não, mas é rico, SPK. Tu corres pra ir no chão virar dinheiro. Exato. Que isso, cara? Tá luro, né? Passando, não. É igual cocheiro no cu de macaco, não acaba nu, cara. Que isso? Que isso, cara? Não acaba nu, com dinheiro do outro. Cara louco, velho. Vou puxar aqui, esse aqui de central, é três minutinhos.